E aí galera, tudo bem com vocês? Calma, eu escutei um milhão de vezes vocês falando pra eu fazer vídeo sobre a nova música do MC Marra com o Nohatron, que é do Naruto. Música sexual, eu vi as mensagens, ok? Continua me mandando, hashtag Davajonas, manda aí o que você quiser que eu faça aqui no canal. Mas, tenho duas coisas pra falar. A primeira é que sai o nosso novo podcast. Podcast aí, que eu faço toda semana, tem no Spotify, é o 2D Podcast, eu tô procurando gameplay RJ que você acha. Mas o link tá aqui na descrição do nosso site, podem ir lá e deixar seu comentário. Então, o novo podcast já saiu. E outra, outra coisa que eu quero falar pra vocês. A Logitech mandou isso aqui, ó. Eita porra, pesadão. Caraca, G560, pesado, é big, é big. É a caixa de som power da Logitech. E vocês sabem que eu sou patrocinador do Cabum. E eu fiz um vídeo lá no canal do Cabum. O link tá aqui embaixo na descrição, por favor, vão lá no vídeo. Eu faço vídeo mostrando essa caixa, como ela funciona e tal, o poder, é irada. É irada, ela brilha, ela pisca, colorida. Uh, até cansei, que eles tão pesaram com essa caixa. O link tá aqui embaixo. Vão lá no canal do Cabum, deixa aí a sua mensagem, né. Fala lá, ó, vim pelo Dava, mandei o link. Então, vamos, hoje, falar sobre Konoha Tron. Não esqueça de clicar no gostei, não esqueça de seguir o canal, ok? Se inscreva. Falou, maluco. Assim, sabe que o MC Marra é aquele... MC Marra, inclusive, Marra, aí, ó. Eu tô lá na minha foto do Instagram. Muito obrigado. É, o MC Marra, ele faz os funk dos games e dos animes, dos nerds, ok? E aí, eu entrei no canal dele aqui, eu fui ver, tem o Konoha Tron, que é esse que a gente vai ver agora. Mas tem o Mamatsu no papai. Assim você vai matar papai, viu? Que é do Nanatsu no Taizai. Não é isso? Mamatsu no papai, gostei. Tem esse chapéu de palha aqui, que é o funk do One Piece, que eu também não vi, mas eu não conheço muito One Piece. Agora, Naruto eu conheço. Não, tá bom. MC Marra, Konoha Tron, DJ WS. Vamos lá, vamos ver do que se trata, né? Essa música nova aí do MC Marra, esse funk. Saiu uma semana, tá com 163, eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Vamos ver se tem algum comentário falando de mim aqui, peraí, ó. Eu clamo pelo grande Dava Jonas. Estilo Yucuton, Jutsis de vocação, David Jones e as nove pibas. Isso é muito ridículo, na moral. Aqui, ó. Eu uso Jutsis React, que me dá o poder de ativar o modo Dava Jonas, mais poderoso que o modo Senin. Bom, dá pra pibir esse vídeo, bom, geral pedindo aí pra eu fazer, tá bom. Então vamos lá, gente, vamos lá. Vai! A partir de agora, vai começar a puta ria! Não tem jeito, WS, só de ouvir a flautinha xereca dela já enche de chacra. Produção. Ih, rapaz. Pesado. Não adianta, WS, escutar a flauta que é o... Sede Naruto, escuta o que é o Sede Naruto. Que a situação dela fica cheia de chacra. Dessa vez começou sem eufemismos, entendeu? Foi logo, direto pra putaria. Vai! Só suitão. Eu, se eu tivesse buceta, ia tá só cachoeira. Meu Deus. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Segura onda, tá muito, tá muito, tá pesado demais isso aqui. Mas vamos lá, se eu tivesse o quê? Eu nem preciso, eu só escutei as palavras que... Sede Naruto no fundo. Aê! Aê! Isso aqui é o Konoha Troll, caralho! Isso aqui é o Konoha Troll, ele... Eu acho que ele tá inspirado hoje, que tá um atrás do outro, só na valhada. Pá, vai! Pera aí, é o Megatron de Konoha? Foi isso que ele falou? Pera aí, vamos escutar de novo. Eu tô ficando confuso. É, é, é crossover isso aqui? É um crossover de, de Transformers com o Naruto? Com o Megatron de Konoha? É Konoha Troll, realmente. Ela treinou com o Jiraiya, eu treinei com o Orochimaru. Ela treinou com o Jiraiya, vamos ver onde é que isso vai dar, hein? Ela treinou com o Jiraiya, eu treinei com o Orochimaru, ok? Invoca a perereca! Invoca a perereca! Essa foi boa, essa eu gostei muito! Eu gostei muito dessa, porque, você entendeu? Não! Ela treinou com o Jiraiya, aí ela invoca a perereca. Por quê? Você lembra que o Jiraiya e o Naruto a invocar o sapo? Fez a adaptação, gostei, hein? Gostei! Esse aí é só pra quem tem da referência, gostei. Nossa, você é tão nerd! Invoca a perereca! E aí ele... Esse eu gostei, hein? Que aí ele invoca a cobra, entendeu? Porque o Orochimaru invoca a cobra, entendeu? Entendi! Adorei, adorei! Invoca a perereca! Que eu boto a cobra reta! Bota a cobra reta, entendeu? Música Bom, não tem como ser family friendly nisso aqui, porque senão eu vou ter que censurar o vídeo inteiro. Então, hoje, em particular, não teremos family friendly. Mas o Rasengan, né? Já falei que você vai dar merda! O negócio da... Né? Música 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 Vocês pegaram essa? Não Eu gostei dessa aqui também. Akatsuki acabou. Aqui é Akatsoka. Música Por quê? Isso tem maconha. Isso tem a ver? É porque Akatsuki vai atrás dos demônios. Bom, tá bom, vai lá. Akatsuki acabou. Nós é Akatsuki. Akatsuki soca. Akatsuki soca, 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 soca. Nós tirou seu demônio e te bota a piroca. Ai, meu Deus do céu. Mas ó, devo dizer. De todas essas músicas aí do MC Marra, essa é, pra mim, a mais complexa em relação ao Lory. Tá ligado? Falou do Jiraiya, do sapo, Uruchimaru e a cobra, Rasengan. E agora foi pra Akatsuki, falando dos demônios da casa, ele falou, tira o rabo e aí bota outra coisa no lugar, entendeu? Pirulito. Música 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 Tira o biju, entendeu? Olha, eu tô gostando. Ó, já foi um minuto e meio, a música ainda não acabou. Música Música Pia Fugã, Rinega, Xaringã. Pia Fugã, Rinega, Xaringã. Para com essa porra aí. Pô, mas tá muito pesado, Marra. Qual é a pica preta aí que fura o negócio ali. Música Música E aí voltou, volta, o funk continua, mesma coisa. Se repete, não entendi porque que é a questão Do Megatron, não faz muito sentido Eu não entendi a lógica Se alguém entender porque que falou Megatron Comenta, mas eu vou falar que esse é um dos meus favoritos Acho que depois do Harry Potter Bom, Harry Potter, esse é o meu favorito Gostei, teve certa profundidade Foi lá atrás das referências Eu gostei, o vídeo original tá aqui embaixo Na descrição, galera, não esqueça de lá Não esqueça de ir no canal da Kabum, ver o meu vídeo, tá Tô lá, o link tá aqui embaixo, esperando vocês lá E nosso podcast, 2D Podcast Procura Gameplay RJ aí no Spotify O link também tá aqui embaixo Muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima Me manda, hashtag DavaJonas Manda coisas pra eu fazer aqui, tchau